Jaldo Rodrigues Quer me perder? O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara que não sente nada, que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais não mentem, confessa que não tem amor 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 E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça, tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder? O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara que não sente nada, que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais não mentem, confessa que não tem amor Fala na minha cara que não sente nada, que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais não mentem, confessa que não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor, não tem amor Não tem amor A bituca queimando meu dedo, o uísque derretendo gelo O amado Batista tocando o meu ex-amor Palantagens bateu na minha mente, eu quase inconsciente Peguei o celular pra te ligar sem pensar Que a gente terminou recente, não quer mais viver na sua frente Já colocou outro em meu lugar Meu ex-amor Ainda é atual, o coração não atualizou Meu ex-amor Tá difícil superar quem já te superou Meu ex-amor Ainda é atual, o coração não atualizou Meu ex-amor Tá difícil superar quem já te superou Essa aqui é pra quem ainda não superou A bituca queimando meu dedo, o uísque derretendo gelo O amado Batista tocando o meu ex-amor Palantagens bateu na minha mente, eu quase inconsciente Peguei o celular pra te ligar sem pensar Que a gente terminou recente, não quer mais viver na sua frente Já colocou outro em meu lugar Meu ex-amor Ainda é atual, o coração não atualizou Meu ex-amor Meu ex-amor Tá difícil superar quem já te superou Meu ex-amor Ainda é atual, o coração não atualizou Meu ex-amor Tá difícil superar quem já te superou Já tá quase amanhecendo o dia E a pessoa liga querendo me ver Sua voz tá meio alterada Deve tá chapada, eu conheço você Porque toda vez que a gente termina Cê nunca leva o nosso fim à risca Cê tá com saudade dos beijões de língua E olha eu tô com mais saudade ainda Provavelmente cê não me esqueceu Nem eu, nem eu Sinceramente o amor da sua vida Sou eu, sou eu Provavelmente cê não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Sinceramente o amor da sua vida Sou eu, sou eu Vai ser pra sempre eu O amor da sua vida sou eu Porque toda vez que a gente termina Cê nunca leva o nosso fim à risca Cê tá com saudade dos beijões de língua E olha eu tô com mais saudade dos beijões de língua E olha eu tô com mais saudade ainda Provavelmente cê não me esqueceu Nem eu, nem eu Sinceramente o amor da sua vida Sou eu, sou eu Provavelmente cê não me esqueceu Nem eu, nem eu Sinceramente o amor da sua vida Sou eu, sou eu Vai ser pra sempre eu O amor da sua vida sou eu Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala, fica E a outra responde E eu vou Perder embora o outro com medo Se joga no meio Um grita, esquece o outro, sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala, fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora O outro com medo Se joga no meio Um grita, esquece o outro, sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Ô 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 Não era pra ser assim Eu ter gostado tanto de você Mas nunca me arrependi Tu foi a melhor coisa que aconteceu pra mim Seu beijo, seu corpo, sua transa Me diz que não gama mexida Caliente, gostosa Me diz que não gosta Ah, baby Lembro da gente encostado na parede Jogando de frente, botando de lado Passando a língua de cima pra baixo Ah, baby Lembro da gente encostado na parede Jogando de frente, botando de lado Passando a língua de cima pra baixo Não era pra ser assim Eu ter gostado tanto de você Mas nunca me arrependi Tu foi a melhor coisa que aconteceu pra mim Seu beijo, seu corpo, sua transa Me diz que não gama mexida Caliente, gostosa Me diz que não gosta Ah, baby Lembro da gente encostado na parede Jogando de frente, botando de lado Passando a língua de cima pra baixo Ah, baby Lembro da gente encostado na parede Jogando de frente, botando de lado Passando a língua de cima pra baixo Jogando de frente, botando de lado Passando a língua de cima pra baixo Do que adianta um eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é o falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor Quando fizer amor com ele fecha os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar na boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor pense em mim Promete pensar em mim Jogando Rodrigues falando de amor Que moda hein Do que adianta um eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é o falso amor Não sei se isso é o falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fecha os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar na boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor pense em mim Promete pensar em mim Eu tô na fase dois De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas E eu tô imbatível E eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular ainda dói E o que? Ainda dói Por motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração Por motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei dizer não É João Rodrigues Em conflito de perna Eu tô na fase dois De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas E eu tô imbatível E eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular ainda dói E ainda dói Por motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração O motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei dizer não É João Rodrigues É João Rodrigues Avisa! João Rodrigues acabou de chegar Tá pensando que é assim Que se dá a volta por cima Tu ainda me ama Me diz que não ama Besta é quem acredita Ei, tá feio o que cê tá fazendo Tu não vai me esquecer bebendo Tu vai secar o litro E vai molhar o rosto Sofrendo um corpo atrás do outro Me superar vai ser sufoco Me evita mais Me ilude mais Vai pensando que o meu amor gostoso Já ficou pra trás Me evita mais Me ilude mais Vai pensando que a saudade Vai te dar um minutinho de paz Não, 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 não vai Ao vivo é mais gostoso Ainda mais com o repertório atualizado E aí, tá feio o que cê tá fazendo Tu não vai me esquecer bebendo Tu vai secar o litro E vai molhar o rosto Sofrendo um corpo atrás do outro Sofrendo um corpo atrás do outro Me superar vai ser sufoco Me evita mais Me evita mais Me ilude mais Vai pensando que o meu amor gostoso Já ficou pra trás Me evita mais Me ilude mais Vai pensando que a saudade vai te dar Um minutinho de paz Não, 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 não vai Tá chegando mais sucesso aí E arruma a mala E vim morar mais eu Arruma a mala E vim morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Olha, não tem ser humano Num mundo que possa suportar a dor Que agora eu tô sentindo E tudo que eu faço Só lembra o seu rosto Olhando pra mim Com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê E arruma a mala E vim morar mais eu Arruma a mala E vim morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu 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 Tem que respeitar o som do paredão Tem que respeitar o som do paredão Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Tem mais uma Tem mais uma Tem mais uma Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão E não perdi a sua opinião De cama em cama De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento É investimento Com retorno garantido E ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai entender Ela não é rapariga Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão E não perdi a sua opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido E ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou E ela não é rapariga É vendedora É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai entender Ela não é rapariga É vendedora de amor É vendedora de amor É vendedora de amor Eu acho lindo Eu acho lindo o jeito que tu pinta Da minha fama pra tuas amigas Eu acho foda o jeito que tu gosta Foto de bebida Frase de mentira Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Você me amassa Fala, fala mal Mas não me larga Quem vê feed não vê sentada A mesma boca Que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz Me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Perde toda hora A mesma boca Que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz Me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Perde toda hora Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pra tuas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Foto de bebida Frase de mentira Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Você me amassa Fala, fala mal Mas não me larga Quem vê feed não vê sentada A mesma boca Que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz Me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Perde toda hora Jaldo Rodrigues Inconfortível Não vou mais me submeter Que fica mendigando amor Cansei de sempre procurar E sempre ouvir desculpa É que o pior de tudo É que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo 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 teu beijo E querendo seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui Vou dar os teus beijos Eu me derreto Eu me derreto Meu coração Meu coração que vive em guerra Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca Pra você Eu não aguento mais Eu me derreto Eu me derreto Aos teus beijos Aos teus beijos Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo Bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite Resenha e balada Mas a boca não dá Mas liga com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende e tira uma com a minha cara Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e guenta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e guenta Ai, 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 ai Jaldo Rodrigues E com futebol Eu até caço na noite Resenha e balada Mas a boca não dá Mas liga com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende e tira uma com a minha cara Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e guenta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e guenta Ai, 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 ai Jaldo Rodrigues Inconfortível Sem por cento ainda não tô Sem querer E às vezes ainda lembro Do nosso relacionamento Sem querer eu olho nossas fotos Leio mensagens antigos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas eu não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas eu não te esqueço Tem que respeitar um repertório novo Avisa aí que Jaldo Rodrigues acabou de chegar É sofrência que tu quer, né? Cem por cento ainda não tô Sem querer E às vezes ainda lembro Do nosso relacionamento Sem querer eu olho nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas eu não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas eu não te esqueço Só sei de saudade Só sei de saudade Quem ama de verdade É isso? Ha, ha, ha Bom demais Tem mais sucesso pra vocês Tira essa paixão da cabeça Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Final da história Você sim Mais uma vez E como um rio busca o mar Você vem me procurar E encontre em meu peito Esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz Pego a cabeça E queime seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo Sou seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Dorme em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu E mais uma vez você vai E leva um pedaço de mim E mais uma vez vou ficar Te esperando aqui De sofrência a gente perde demais da conta E essa aqui ó É essa música linda Não me vem outra vez Me tirar o juízo Me falando de amor Me falando de amor Com aquele sorriso Não me vem outra vez Te esqueci Eu não nego Mas se você me tocar Outra vez Outra vez eu me entrego Não me entende outra vez Ainda estou me curando Vai embora porque Se eu olhar pra você Eu acabo voltando Você levou Você levou Um pedacinho Me pegar Você conseguiu Você conseguiu Levar A minha vida A minha vida Tem mais uma Tem mais uma Jaldo Rodrigues Eu quero tudo de novo Sentir o seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Pra como eu quero mais Você E eu quero tudo de novo Olhar nos teus olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais A como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lições 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 Eu vou sair hoje Pra sair numas fotos Espremer seu ciúme Pra ver se seu olho escorre Vou colar nas boates Nos bazinhos comuns Num canto que se odeia Aonde tem sete pra um Saí pra fazer uma cena Entrei num personagem demais E aquele cara largado Enferrujado nos papos Deixou uma saudade pra trás Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raiva Passou da minha língua E foi pro coração sem ouvir Eu te esqueci sem querer Quando vi tinha um copo na mão Uma boca na boca E não tinha você Eu te esqueci sem querer Eu vou sair hoje Pra sair numas fotos Espremer seu ciúme Pra ver se seu olho escorre Vou colar nas boates Nos bazinhos comuns Num canto que se odeia Aonde tem sete pra um Saí pra fazer uma cena Entrei num personagem demais E aquele cara largado Enferrujado nos papos Deixou uma saudade pra trás Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raiva Passou da minha língua E foi pro coração sem ouvir Eu te esqueci sem querer Quando vi tinha um copo na mão Uma boca na boca E não tinha você Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raiva Passou da minha língua E foi pro coração sem ouvir Eu te esqueci sem querer Quando vi tinha um copo na mão Uma boca na boca E não tinha você Eu te esqueci sem querer Me olhou Me olhou Me olhou Te olhei Paqueiro Paquerida E então Bateu a química Me beijou Gamei Se entrego E meus braços Já estava perdida Mas no começo Tudo é flores Aí veio ciúme E a gente brigou Com você Me perdi um tempo Mas nem o tempo Acabo Uma história de amor Estou sofrendo Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Aqui É você que eu quero Pra mim Tudo lima Oh Sofrência Mas no começo Tudo é flores Aí veio ciúme E a gente brigou Com você Me perdi um tempo Mas nem o tempo Acabo Uma história de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Aqui Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Aqui É você que eu quero Pra mim Me olhou Te olhei paqueiro, paquerida E então bateu a química